A Hora do Chá, ondas sonoras fora da caixa. A Hora do Chá Eu sou o Rodrigo Chá, feliz da vida, de coração muito aberto, em estar aqui com vocês em mais um programa, mais um sábado à noite. Então vamos nos sintonizar, vamos respirar, vamos pensar nos melhores mundos e vamos começar o nosso programa naquele astral especial. Está no ar, a Hora do Chá, com muito som, com muito bate-papo bacana, um programa totalmente planetário. Solta o som, DJ. A Hora do Chá. 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 Amém. 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 Você está ouvindo A Hora do Chá. Amém. 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 A Hora do Chá, na 94FM. Amém. 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 Você está ouvindo a Hora do Chá. Vamos lá. Ok, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see Será possível a gente conseguir um dia, vida boa pra todos, justiça, paz e harmonia Quem diria que fosse assim a minha vida, viver só de música como tanto eu queria Só que dó, vários caras só o boss, é assim, bebi olhos, tô com Deus, tô bem melhor Tudo bem, meu bem, se você quer então vem, vou a mais de zem, negativismo não tem Ainda bem, sou do bem, paz e harmonia, mais um dia, amém Paz, harmonia, mais um dia, amém I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see Eu vi você partir, sem dizer o que deu, porém, pra mim, tudo bem, contando que você venha me ver Eu vi você partir, sem dizer o que deu, porém, pra mim, tudo bem, contando que você venha me ver Busca, algo na vida, quando você quer encontrar, uma pessoa, uma voz, até um lugar Me diz então, onde você quer chegar, uma mãe, um irmão, uma tia, uma mina Você sabe do valor, de quanto vale uma família, educação, humildade, tudo isso ela me deu Graças a Deus, meu Deus, me deu, honra e a graça e orgulho de ser filho seu Superando, eu vou, dificuldades na vida, tocando, riscando, essa é minha sina Sou filho do grupo, essa é minha trilha I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see Eu vi você partir, sem dizer o que veio, porém, pra mim, tudo bem, contando que você venha me ver Eu vi você partir, sem dizer o que veio, porém, pra mim, tudo bem, contando que você venha me ver Eu vi você partir, sem dizer o que veio, porém, pra mim, tudo bem, contando que você venha me ver Eu vi você partir, sem dizer o que veio, porém, tudo bem, contando que você venha me ver I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see I saw you live without, saying why you came, ok, I say, tudo bem, as long as it was me I came to see Eu vi você partir, sem dizer o que veio, eu vi you, me disse Eu vi você 15 a Vamos ver se活a, eu vi você partir, eu vi você partir A CIDADE NO BRASIL A Hora do Chá. Ondas sonoras, fora da caixa. E pra você que está sintonizado na 94FM e Roquete Pinto, a Rádio do Rio, eu sou o Rodrigo Chá, estaremos juntos até as 8 da noite, na Hora do Chá. É sábado à noite maravilhoso. Hoje começamos o nosso set aqui na Hora do Chá com o Michel Negonuccello, com a música The Way, um som que eu adoro, uma baixista e compositora. Ela inclusive tocou com Madonna, uma classe esse disco dela, que se chama Peace Beyond Passion. Maravilhoso esse disco. Depois viemos com Jungle, a música Drops, maravilhosa. E depois agora tocamos Tudo Bem, uma premiere aqui da Hora do Chá, uma música do DJ Negralha, uma música que ainda não foi lançada, e que aliás é meu grande convidado hoje aqui na Hora do Chá, meu DJ parceiro de longuíssima data. Boa noite, Negralha. Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes da Roquete Pinto. Sábado à noite, começamos bem à noite. Começamos bem, né? E é isso aí. Pô, gostei de ouvir na rádio, é diferente, né? A rádio tem essa magia, né? É verdade. A música fica, parece que fica bem mais bonita quando toca na rádio. É porque tem uma magia realmente, né? É um ambiente, a rádio leva a um ambiente diferente, né? Que toca a nossa música, a gente sabe que tem muita gente escutando também. Muita gente escutando. Então isso é muito bacana. Negralha, então vamos lá. Você é um cara com mais de 20 anos de carreira. Sim. DJ, produtor. Pra os nossos ouvintes, enfim, se tem alguém que não conhece o DJ Negralha, o Negralha, ele acompanhou o Rapa durante 20 anos, DJ oficial do Rapa. Parceiro do Falcão no trabalho solo dele também. Parceiro do Yuka. E aí tá agora, assim, num novo momento, vai lançar um projeto solo bacana. Conta um pouco dessa faixa, por exemplo, tudo bem? Quem participa dela? Como é que é esse processo criativo que, bom, pra vocês que escutaram o Negralha, ele tá também cantando nessa faixa. Além de ser um DJ... Eu sou rapper também, propositor. Então manda aí, Negralha. Fala um pouco dessa faixa, teu trabalho novo, um pouquinho. Essa música é uma parceria entre eu e o Felipe Rodarte, lá da Toca do Bandido. Eu convidei a Gesuton, que eu tenho uma amizade com ela, antes dela cantar nos grandes palcos, desde quando ela cantava nas praças, aqui no Largo do Machado ou no Largo da Carioca. E eu conheci ela por causa de uma amiga italiana, que trabalha no consulado italiano. E lá eu ia fazer comida e tal. E aí, quando ela foi ao programa do Luciano Huck, aí o conto de tudo aconteceu pra ela. Ela já gravou dois discos, dois DVDs. E essa é a primeira faixa que ela gravou, assim, autoral. Que eu só vou lançar agora, esse ano, em 2018. Ela acabou de lançar um disco dela também, autoral. E ela é minha amiga, assim, tipo, fora dos palcos. E a gente levou isso para os palcos e eu consegui ter a graça de ter essa voz linda no meu primeiro disco autoral. Uma faixa muito bacana, assim. É sempre legal, né? Ter uma mulher cantando e interagindo com o rap, assim. O Negralha, me diz uma coisa. 20 anos de rapa. Sim. Muita história pra contar. Muito, muito, muito. Muito aprendizado, né? Pô, também, demais. Viagens planetárias, né? Exatamente. Rodando o mundo. Conta um pouco. Conta alguma... Conta um pouco, é difícil falar isso. Conta um pouco, mas, assim, é... Como é que você sintetiza, assim, de alguma forma, essa experiência, assim, com o rapa musicalmente, essa experiência de vida, enfim. Só pra gente, né? Passar pros nossos ouvintes, assim, alguma, né? Uma curiosidade, alguma, assim, a tua vivência também, a tua experiência. Parece com uma das maiores bandas do Brasil, né? É... Quando eu paro e eu penso, assim, nesses 20 anos, parece que foi um filme, né? É... A gente rodou o planeta de Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. A gente vai entre várias idas, né? Entre várias viagens, vários discos, vários DVDs. O rapa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que nos meus amigos, das pessoas que são fãs. E a gente levou muita alegria, muita positividade. Acho que foi isso que a gente plantou durante esses 20, 25 anos que a banda tocou. Eu toquei 20 anos junto. E me sinto lisonjeado, né? Agora, nos últimos tempos, a gente gravou dois DVDs em Recife. Foram lindos. Um chamado Acústico Francisco Brenan. Uma oficina do Francisco Brenan, uma oficina de cerâmica. E um outro a gente gravou no Carnaval de 2016. No Marco Zero, em Recife, com mais de 200 mil pessoas. Bacana, hein? Foi maravilhoso essas duas passagens. E agora a gente tá plantando uma nova semente. Aí o Falcão gravando o disco solo dele, que eu vou participar. E eu fazendo o meu disco solo também, que a gente... Eu vou ter participação de vários artistas. Bacana, bacana. Quero participar, tá? Você já é. Você já é da família. Vem cá. É muito bacana falar do Rapa, porque assim... Eu, particularmente, sempre gostei muito do Rapa, por ser uma banda, assim, sofisticada dentro do universo pop rock. Tanto que, pô, há 20 anos, botou um DJ dentro da banda. Sim, é verdade. Então, como é que foi se você entrar ali naquela banda de pop rock, uma coisa totalmente nova, um DJ? Como é que você foi ocupando seu espaço? O que você acha que você levou, assim, também pra banda? Porque, com certeza, é uma troca, né? Uma troca bacana, assim, né? Olha, a minha história do Rapa é bem engraçada, né? Eu ganhei um concurso na MTV. Eles botaram um anúncio, chamava Procura-se um DJ. Eles fizeram a mesma coisa com o Falcão, né? Eles colocaram um anúncio no jornal O Globo, quando apareceu o Falcão. Anos depois, eles fizeram a mesma coisa, só que na MTV, eu participei. Vim pro Rio de Janeiro na final com cinco DJs. Não vou lembrar o nome de todos, acho que foi o Marcelinho, do Câmbio Negro. DJ Bocão, de São Paulo. O MC Jack, que era DJ, campeão. E o DJ Fábio, de O Castelo das Pedras, lembrei. Eu era um dos paulistas e tal. Mas como é que é essa competição de DJ? É o que de scratch? Scratch, performance, tocar junto com a banda e trocar uma ideia. Era isso. O D2 já era meu amigo. Eu tocava com o SP Funk na época. E eu já abri alguns shows do Planet Ramp. Já conhecia o D2, o Benegão, essa galera. Então, o D2 já me deu várias plantas do que o pessoal do Rapa já gostava. E eu pesquisei também bastante o Rapa antes de vir pra cá. Quando eu cheguei, eu já sabia que eles gostavam de reggae, música brasileira, rap, essa linguagem misturar o rock com o MPB e reggae. Então, eu já vim descolado. E esse concurso era, quem ganhasse, era pra fazer três shows com a banda. Eu fiz 20 anos de show, vários DVDs e vários discos. Parabéns, que bacana, cara. A história é boa, né? Muito legal. Então, vamos homenagear o Rapa aqui. Sim, claro. Vou botar um som aqui. Na verdade, é o seguinte, o programa abre com uma música do Rapa. Eu sim, eu vi ali, Pescador de Ilusões. Uma versão que eu fiz, assim, de Pescador de Ilusões, que, cara, eu toco no Brasil inteiro e é uma comoção. Chique. Bonito, assim, eu fico muito feliz de ter acertado, né, cara? Fazer uma versão bacana. Mas, na verdade, é o seguinte, eu vou tocar um som do Rapa, que é a música que eu acho que, junto com o Pescador de Ilusões, que eu me identifico muito e que, nas violadas da vida, nos voais, eu sempre toco e me amarro, que é A Minha Alma. Lindo. Então, vamos lá. Rapa! A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz. Paz sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz Não é paz, é bebo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo As vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Faça um filho comigo É pela paz que eu não quero seguir 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 Admitindo É pela paz que eu não quero seguir A Hora do Chá Ondas sonoras fora da caixa Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Olha que delícia, que princesa É isso, é muito, é chá É chá, minha total chá Eu te deixo de dormir e eu te amo E baila com o amigo Vai bailar E eu bailo contigo Necesito a autorização, se la pido a supar A chica se queda em casa e não pode venir a bailar A casa é sua prisão desde a manhã até a tarde Por a noite sempre quis subir, não pude sair à la calle Chica latina, bem-vinda Sempre bela quando passa Brasil Se queda em seu quarto Com seu rádio e baila triste Pelo dia da liberação existe Então, eu pedo a sua pai Tenha piedade, toda a soledade Com a indicação que traigo agora Le pido permissão para levar afuera Com permissão de sua pai Nós pudimos sair Llegamos juntos Electro samba, baila e baila aqui Electro samba, baila e baila aqui Mira como se baila Mira como se samba Mira como se dança Mira como me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me gusta, mira Mira, como me gusta, mira Levei a data pra dançar no baile funk sexta-feira O pai dela liberou, levei pro baile da Mandeira O samba é de primeira, tá tranquilo na lapa Viaduto e madureira É, é, é Ela é linda e sensual Levantou o meu astral Dançando swing no baile de marechal Pensei em alguma coisa pra te impressionar Seu sorriso quando o samba dá vontade de cantar Levo no baile funk, levo no baile charme Levo no baile samba, lança eletro samba baile Levo no baile funk, levo no baile charme Levo no baile samba, lança eletro samba baile Vai, 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 baila Baila aqui no rio de chaneiro Rio Vai, 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 baila Jum'la Vai, vai, baila, vai chamba Levo no baile, levo no baile, levo no baile Vai, vai, baila aksin' la Jum'la 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 Baila, baila, baila comigo É gatitão, é gatitão É gatitão, é gatitão Ui caramba, que calor Olha ela, são fãs, que balé, que delícia Você está ouvindo A Hora do Chá Que maravilha Acabamos de ouvir então um baila-baile do DJ Negralha Com participação do Afro Jazz Gostei muito, Negralha, desse som, muito bacana Bacana, tem a Tânia Paz junto E o Bigoli do Monobloco aí, fazendo os vocais comigo Pô, uma faixa muito bacana Antes disso tivemos o Rapa com a música Minha Alma Gente, A Hora do Chá A gente fica junto até as 8 da noite A gente vai pra um breve intervalo E já volta com mais som e mais bate-papo A Hora do Chá, na 94FM A Hora do Chá, na 94FM E pra você que está sintonizado na 94FM Roquete Pinto, a Rádio do Rio Eu sou o Rodrigo Chá Estaremos juntos até as 8 da noite Com o programa A Hora do Chá Que faz o nosso sábado ser maravilhoso Enfim, eu tô aqui com o meu parceiro DJ Negralha Negralha, seguinte Você, paralelamente ao Rapa Sim Tem a tua carreira de produtor, DJ Desde lá de trás A gente tocou junto bastante na ProRio Aí teve o Eletro Samba Eletro Samba também Um projeto muito bacana, né? Que deu super certo E vem cá E aí como produtor O que você, assim, remixou? Produziu, assim? Que você curte? Que você pode falar pra gente? Sim Eu gosto de falar sempre dos trabalhos atuais, né? Agora eu tive a sorte de A família do Sabotage me procurar Por intermédio de uma amiga minha Carina Espinosa E eu tive a oportunidade de fazer um remix De uma das músicas do Sabotage E ela me perguntou qual eu gostaria de fazer E eu perguntei quais já tinham feito A maioria já tinha sido feita Pelo Cia, pelo DJ1 Por vários DJs E eu escolhi uma música que chama Canto pro Santo Ela é uma música que é o Chorão Junto com o Sabotage Uma parceria dos dois E a letra é super atual A gente passando por esse momento político Que a gente tá vivendo Entre as pessoas quererem Separar as pessoas por classe Ou por cor da pele Ou por raça Ou por religião E eu penso que todos O Brasil é um país misto E a gente junto A gente é muito mais forte Com certeza E a música fala sobre isso Sobre espiritualidade Sobre religiosidade E multiplicar isso O amor entre as pessoas E a música Só não trouxe ela pra tocar hoje ainda Porque ela não está mixada Não está pronta Mas já tô dando uma prévia Canto pro Santo Daqui a pouco Remix DJ Negralha DJ Negralha E aí você manda pra gente Pra tocar aqui Prime Premiere vai tocar aqui Chorão e Sabotage juntos Que bacana Agora eu vou te falar o seguinte Então eu pesquisando Achei um remix bacana teu Opa Do Wilson Simonal Que a gente vai tocar aqui agora É verdade É verdade Eu preparo surpresa Pros meus convidados Que surpresa boa Eu me dedico Que bom A música Mamãe Passou Açúcar em Mim Adorei essa versão Adorei esse remix Saiu no disco já É exatamente DJ Negralha Rodrigo Valle E Alexandre Duyair Duyair Alexandre Duyair Que trabalha com o Lulu Santos Viu só? Então vamos ver esse som aqui Esse remix Alto astral aqui Na Hora do Chá Wilson Simonal Eu sei que tenho Muitas garotas Todas gamadinhas Pobinho E todo dia É uma agonia Não posso mais andar Na rua É o fim Eu era neném Não tinha talco Mamãe Passou Açúcar em Mim Sentindo o troço Que anda louco Pra dar uma bicoca em mim E na verdade Na minha idade Eu nunca vi ter tanto brotu assim Eu era neném Não tinha talco Mamãe Passou Açúcar em Mim 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 Se inscreva no canal Muitas garotas Todas gabadinhas Por fim E todo dia É uma agonia Não posso mais andar na rua É o fim Eu era neném Não tinha talco Mamãe passou açúcar De mim Não tinha muito fruto Que andar louco Pra dar uma bicoca De mim E na verdade Na minha idade Eu nunca vi ter tanto fruto Assim Eu era neném Não tinha talco Mamãe passou açúcar De mim Você está ouvindo A Hora do Chá Eu nunca vi ter tanto fruto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está ouvindo a Hora do Chá. Tchau. 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 Você que é minha fonte, que me leva pra amor e pro riso do neném. Tchau. Você que é minha fonte, que me leva pra amor e pro riso do neném. Tchau. 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 A Hora do Chá na 94FM Me preparei no sabadão, tudo pronto pra sair Ainda decidindo a camiseta pra vestir Calça larga, correntão, o estilo é isso aí É, sábado à noite tem rap na Lapa Lá onde se encontra toda rapaziada Tem também mulherada, churrasquinho, cerveja gelada Nossa hora em casa, ainda toda molhada De frente pro espelho, ela começa a se arrumar Escolhe a roupa com calma, calça diesel, uma saída A mais indicada pra uma noite estrelada Sua beleza destaca, seu perfil me exala, jeito sexo na fala É isso aí, voltamos na Hora do Chá, esse é o som do DJ Negralha Música sensacional, Negralha de Heather Antes disso, ouvimos Trevo de Quatro Folhas de Tony Garrido do álbum solo dele, bacana que eu participei Tony, um grande abraço, um grande beijo, sou seu fã Beijo, Tony Essa música é muito bacana E também tivemos Howling com a música Phases E também tivemos Wilson Simonal, remix do DJ Negralha Rodrigo Valle e Alexandre do Ayer Com a música Mamãe Passou Açúcar em Mim Negralha, uma pergunta aqui pra você Sim Como DJ, como pesquisador, hoje em dia com essa tecnologia, com esse excesso de fontes de informação Você ainda pega nos teus discos, você busca música na sua coleção de vinil, você compra CD Como é que é a tua pesquisa, antes de você fazer um set, um DJ set, como é que se desenvolve isso? A pesquisa do vinil nunca vai deixar de existir E o mercado do vinil subiu mais de 200% no mundo Inclusive eu estou fazendo um programa de reggae com o Falcão, pode falar? Lógico, lógico Na FM o dia, todas as terças Que a gente faz o programa com o vinil O programa é basicamente de vinil, tocando reggae, MPB, música black, música do mundo inteiro Basicamente no reggae E é no vinil A minha pesquisa eu começo ela no vinil Claro que eu vou em outras fontes, internet, comprando música digital CD, quase eu não compro porque o CD virou obsoleto Virou brinde, virou um presente Virou um souvenir Porque vende ainda o CD, mas vende bem menos Porque a música ela está digital Ela está dentro do celular Ela está em vários arquivos diferentes Mas eu pesquiso muito ainda no vinil Eu tenho muito disco Antigos e novos E pesquiso muito na internet Vídeos E onde eu puder pesquisar para achar minha música Achar meu som Bacana, você vai lá no Spotify Cria pelixes Você ouve pelixes Sim, claro Dos amigos É bacana Tem que estar linkado com o mundo digital Senão fica para trás Quem ficou para trás A gente não vê nem no retrovisor Irmão, muito obrigado pela tua presença aqui Muito bom Muito bom Adorei estar aqui contigo O programa está fino Está um luxo Importante ter na rádio brasileira Pessoas tocando música brasileira Para todos os ouvidos De repente aquela música que as pessoas não tem oportunidade E ouvir nas outras rádios Ouve aqui na Rock At Pinto Muito bom Parabéns pelo trabalho Valeu, meu irmão Obrigado pela tua presença Parabéns você Quero tocar junto Quero você gravando no meu disco Está fechado, cara Está fechado Vem cá, tem alguma data aí para você falar? Dia 18, sexta-feira Agora a próxima DJ Negralha Fazendo participação junto com o Afro Jazz Vamos tocar no Shell Open Air Dia 18, sexta-feira O filme vai ser o The Black Panthers E quem fecha a noite é o Pretinho da Serrinha Noite para Dançar Que isso, que luxo, hein Vou estar lá, hein Isso aí Boa dica Boa dica Boa dica Então, gente Agora chegou aquele momento da Jam Session Vou me arrumar rapidinho aqui Para a gente fazer um som aqui ao vivo na rádio Já voltamos em um segundo Na rádio é super rápido Jam Session Na Hora do Chá Então é isso, gente Chegamos naquele momento da Jam Session Hoje eu trouxe um sax soprano Para fazer um som em cima da música Memories Do Vintage Culture and Clubbers Som bacana que está rolando nas pistas Do Brasil inteiro Vai Yep Donc E Então E Presta O que é isso? 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 O que é isso?